Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês querem que eu bote aqui pra rifar a Branca de Neve? Nunca fiz uma rifa na minha vida, vou fazer só essa vez e pronto, viu? Ó, eu quero ajudar umas pessoas, inclusive, tá? Já botei muito meu dinheiro, então pelo menos vou botar aqui pra vocês ganharem ou a Branca de Neve, ó. Que tá linda, que é o sonho do brasileiro. Meu Deus, vou até autografar ela ali no cantinho, ó. Ou eu boto essa daqui. Tem história essa, foi um presente que o Lucas me deu, só que... E aí eu acabei dando ela pro amigo, eu acabei comprando ela de volta do amigo. Só que aí, cara, eu percebi que eu não ando, né? Você vê, nem a fraca eu botei ainda, ó. Eu não ando mesmo de moto, sabe? Passou a minha fase de andar de moto. Só que era um sonho. Aí eu tô nessas dúvidas. Nessas dúvidas. Bota a Branca de Neve pra rifar hoje ou amanhã. Ou a Rale. Só que se eu botar a Branca de Neve vai ser pra um valor bem baixinhozinhozinho. A Rale também, pra um valor baixo, mas... Ah, vou botar a Branca de Neve. Olha, era você mesmo que eu queria aqui, só tá nos dois agora. Quer dizer que você pensou em se demitir algumas vezes, não foi, querida? Fique ciente que você vai embora comigo pra São Paulo se você abrir a boca. E eu continuo mesmo, eu só fingi. Entendeu? Se eu souber que você tá ameaçando esse demitir e coisas aconteceram, agora vai ir pra meu banheiro, agora! Entendeu? Vocês tão falando, falando de São Paulo, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês vão viver uma parada em São Paulo comigo, diferente de tudo. Vai ser uma nova fase, vai ser um novo filme. E vocês vão, maluco, vocês vão! Tô ansioso, cara! Ai, tô muito ansioso pra viver isso. Gente, eu tô ridículo hoje, que coisa maluca é essa? Não, falando sério, por que eu preciso de vocês comigo em São Paulo? Porque a gente vai dominar aquele lugar. Vocês sabem que a gente chega de mansinho. Não sabe? Mas nós somos uma comunidade de girassóis muito grande. Vamos dominar. Vamos mostrar que a gente chega com tudo. Hum? Tão comigo ou não tão, caceta? Como sempre estiveram? Tão, vai comigo sim, na baixa. E eu amo desafio, cara. Vocês sabem que eu amo desafio. Você tem noção que, tipo assim... Hum... Poxa, desde que eu fiquei conhecido, já... Tô indo pra São Paulo depois de quase seis anos... Sete anos! Quase sete anos, tipo assim, que meu negócio começou a dar certo. Tem gente que foi no primeiro ano já, pô. Então, assim... Vou tá lá e cá, mas, cara... E a casa... Todo mundo vai ficar assim, ó. Eu amo. Vocês sabem que eu amo. Vocês sabem que eu gosto de me exibir. Entendeu? Todo mundo vai achar... Ah, será que tá brega? Não. Lembra que o apartamento foi, tipo assim, meuito... Um dos apartamentos mais bonitos da Vogue na época que foi lançado. Imagina essa casa, querido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.